Música Hoje, Civitas Acadêmica, Universidade Católica, Timorense São João Paulo II, Nenaran, Rau, Rato, Parabéns, Bá, GMN TV, Nó, Nacional FM, Bá, Aniversário da Leite Uniana. Esperança, Bá, Celebração Irane, Hato, GMN TV, Nó, Nacional FM, Lori Timor, Bá, Mundo, Nó, Lori, Mundo, Mãe, Povu Timor, Cunha, Sediak Lutan. GMN, Graça Maromagnian. GMN, Graça Maromagnian.